Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 7 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso Tecnologia em Sistemas para a Internet e UTF-PR Campus Guarapava, Paraná. Bom, estes vídeos estamos trabalhando agora com o endereçamento IPv4. Já fizemos aqui, nos vídeos anteriores, já verificamos aí como funciona o CIDR e VLSM, que é trabalhar sem classes, onde as subredes são criadas sem dar importância à classe do endereço IP, por isso que é classless, e com tamanho variável de máscara de subrede, que é o Variable Length Subnet Mask, que é esta sigla. Já trabalhamos também aqui para encontrar o endereço de rede ou endereço de subrede, que é o identificador da rede. Nós já usamos o método de multiplicar o IP pela máscara, convertendo o decimal para binário, claro. E o segundo método que nós utilizamos aqui é através de fórmulas, onde a gente tem um byte de interesse ali, que a gente implementa, a gente utiliza apenas aquele byte que nos interessa ali para encontrar o endereço de rede ou de subrede. O que nós vamos utilizar aqui neste vídeo agora, eu vou apresentar para vocês aqui, é o modo de tabela IP. Esse modo de tabela IP, ou tabela de endereço IPs, é um modelo comum de ser utilizado, principalmente o pessoal que faz prova de concurso, ou de certificação de alguma empresa. você tem uma tabela pronta ali, em que você consegue encontrar rapidamente ali os endereços IPs. Tem uma tabela IP mais bruta, digamos assim, lá na RFC do CIDR. Mas essa tabela de IPs aqui, ela fica mais fácil ainda, ela é mais uma variação e mais fácil de trabalhar. Eu tenho uma específica aqui, que eu gosto de trabalhar, e vou desenhá-la aqui para ver se a gente consegue simplificar a nossa localização do endereço de rede de maneira manual, sem precisar utilizar ferramentas como calculadora IP. Então vamos lá. Vou carregar aqui o OpenBird. E vamos desenhar essa tabela. Vou fazer aqui a divisão das linhas. Desta cor, vamos usar essa cor aqui. Acho que essa aqui é melhor. Muito bem. Então vou fazer sete colunas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Muito bem. Nessas colunas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho, a partir do barra oito, minha próxima rede é barra nove. Minha próxima máscara, né, barra nove. Depois o barra nove, o barra dez. Aí o barra onze, barra doze, barra treze, barra quatorze, barra quinze. O barra dezesseis é uma máscara fácil de trabalhar. Então vamos para o barra dezessete, barra dezoito, barra dezenove, barra vinte, barra vinte e um, barra vinte e dois, e barra vinte e três. Barra vinte e quatro é uma máscara fácil de trabalhar também. Então vamos para a barra vinte e cinco, barra vinte e seis, barra vinte e sete, barra vinte e oito, barra vinte e nove, barra trinta, e barra trinta e um. O que vocês devem ter percebido é que eu simplesmente coloquei ali as máscaras, as máscaras de subrede, né, então considerando ali classe A barra oito, classe B barra dezesseis e classe C barra vinte e quatro. Considerando dessa maneira eu tenho ali a subdivisão dessas redes, então tenho todas as máscaras aqui separadas por colunas. Uma coisa interessante que é a barra nove, barra dezessete e barra vinte e cinco, são máscaras aí que só mudam o byte de interesse, porque o tratamento delas aí é a mesma coisa. Então vamos colocar mais informações aqui. Nós temos a variação de bits, que era a que a gente utilizou como fórmula, a variação aqui é cento e vinte e oito. A variação aqui é metade, sessenta e quatro. O que é a variação no byte de interesse? A variação a gente consegue identificar quantos hosts tem em cada subrede. Então variação aqui é igual a oito, variação é igual a quatro, e aqui variação é igual a dois. Muito bem, outra informação importante que eu posso colocar aqui é a máscara, a parte da máscara da subrede do byte de interesse também fica legal colocar aqui, que a gente fica mais fácil de identificar a máscara que é utilizada. Então aqui, como a gente já sabe, é ponto cento e vinte e oito, porque empresta um bit, empresta dois bits, é ponto cento e noventa e dois. Emprestou três bits, é ponto duzentos e vinte e quatro. Emprestou quatro bits, é ponto duzentos e quarenta. Também é só somar, né, duzentos e quarenta e oito. Soma com a variação, você acaba remontando aqui. Duzentos e quarenta e oito, aqui é duzentos e cinquenta e dois. E aqui é duzentos e cinquenta e quatro. Bom, agora que eu tenho a primeira coluna pronta aqui, é importante eu saber... Vou anotar aqui, pelo menos, aqui embaixo, para eu lembrar aqui depois do byte de interesse, né, que isso aqui a gente tem que saber sempre. Então, o segundo byte, quando é de barra nove, para cima. Eu trabalho com o segundo byte. Com o terceiro byte, quando é barra dezessete, para cima. E com o quarto byte, quando é barra vinte e cinco, para cima. Ok. Beleza. Aqui já está quase pronta a tabela. Agora vem a parte mais chatinha, que é a parte fácil. A gente pode fazer ali, colocar toda a numeração, e fica fácil trabalhar com a tabela ali, naquele momento. Agora eu posso colocar ali os intervalos de rede. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a primeira... A primeira variação é de zero a cento e vinte e sete, porque a minha variação é de cento e vinte e oito. Perdão. Vai de zero a cento e vinte e sete, a minha primeira subrede. E aqui a minha segunda subrede vai de cento e vinte e oito até dois cinco cinco. O que isso significa? Que eu tenho duas subredes aqui, se eu subdividir, por exemplo, um barra oito. Eu consigo subdividir em duas subredes. Uma subrede vai de zero a cento e vinte e sete, e a outra vai de cento e vinte 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 e vinte. Então, é só eu contar ali a variação, eu sei quantas subredes tem. Para frente aqui é só continuar subdividindo. Então, vamos lá. Vamos continuar subdividindo. Então, essa subrede aqui vai de zero a sessenta e três. Essa é a primeira. A segunda aqui vai de sessenta e quatro a cento e vinte e sete. Nunca extrapolar, né? O que? Cento e vinte e oito, ó. Se eu não sei aqui qual é o próximo número, eu somo cento e vinte e oito mais sessenta e quatro, eu vou ter cento e noventa e dois. Cento e noventa e dois é a próxima subrede. Porque o último endereço aqui é sempre ímpar. Então, vai de cento e vinte e oito até cento e noventa e um. E aqui, cento e noventa e dois até dois, cinco, cinco. Posso subdividir mais uma vez. Então, vamos lá. Zero a trinta e um. Trinta e dois até sessenta e três. Aqui vai de sessenta e quatro até... Sessenta e quatro mais sessenta e dois, noventa e seis. Então, vai até noventa e cinco. E aqui vai de noventa e seis até cento e vinte e sete. Aqui vai de cento e vinte e oito mais trinta e dois, e dá cento e sessenta e dois. Então, vai até cento e cinquenta e nove. E aqui vai de cento e sessenta até... Cento e sessenta mais trinta e dois, cento e noventa e um. Que, na verdade, é o que fechou aqui. Mais uma só aqui para a gente saber. Então, aqui vai de cento e noventa e dois, mais trinta e dois, dá duzentos e vinte e quatro. Então, até duzentos e vinte e três. E aqui vai de duzentos e vinte e três até dois, cinco, cinco. Beleza, eu não vou fazer aqui, digamos que... Eu perdi aqui alguns minutos fazendo essa tabela, mas qual que é a utilidade da tabela? Vamos explicar agora. Muitas vezes, num concurso aí... Num concurso não digo, mas numa prova de certificação... Eu fiz a prova de certificação há muito tempo atrás. Então, a prova de certificação das empresas, por exemplo, da Cisco, que nem eu fiz, você tem ali um início da avaliação que você tem um questionário para preencher, que é um questionário sobre onde você fez algum curso, se você estudou com o material dele, se você... Mais perguntas pessoais, né? O que você atua e tal. Então, essas perguntas direcionadas aí para a tua pessoa, você pode responder rapidamente, né? Que não é uma avaliação. E nesse tempo que você tem ali para responder esse questionário, você tem em mãos ali uma caneta e um papel sulfite em que você pode começar a preencher, aproveitar aquele tempo que você tem ali para preencher algumas informações que você memorizou antes, que às vezes é difícil memorizar uma sigla ou alguma coisa que você não consegue resolver rapidamente, ele pode ficar nervoso durante a avaliação. Nesse momento ali, você pode aproveitar para fazer essa tabela aqui. Mas não porque você precisa... Você não saiba fazer ali de outra maneira. Mas é porque essa tabela, ela vai ajudar você a economizar o tempo na avaliação. Então, às vezes, muitas vezes, as provas de certificação, elas têm um tempo ali que limita e às vezes você não consegue responder todas as questões. E, possivelmente, aí, avaliações que envolvem redes de computadores, elas exigem que você tenha um domínio de... de subdivisão de rede. E aqui você já tem até o barra, já tem quase metade aqui já pronto, né? Tudo subdividido aqui para você responder rapidamente na avaliação. Até para identificar problemas de roteamento, alguma topologia, alguma parte prática ali, facilita muito. Agora, eu vou mostrar para vocês o quanto que a tabela facilita a gente encontrar endereços de IPs. Vou colocar aqui um... Vou começar a preencher aqui alguns exemplos. Vamos começar com...